Chegamos para corrigir mais uma sequência de questões do Enem, começando nessa segundona aí com mais uma, e olha, começando com questãozinha de educação física que eu achei chata, a questão é até fácil, mas sabe aquela questãozinha chata? Você olha e fala assim, nossa que porre, é essa de hoje, porque assim, é uma questão que você vai interpretar, ela depende mais de conhecimento externo do que de conhecimento do texto mesmo, uma questão, sei lá, não gostei da questão, impliquei com a questão, é isso aí, implicância gratuita. Vamos ver que questão que é, chega na vibe. Hoje então a gente vai analisar, corrigir, interpretar a questão 31 do Enem 2021 na prova azul, na prova amarela é a questão 13, na prova branca é 36, na prova rosa é a questão 9, vou colocar a questão na tela para você aí. É essa do skate, não gostei dessa questão não. O skate apareceu como forma de vivência do lazer em períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. No início foram utilizados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. Repetindo então, já que a gente deu uma travada ali na pontuação, No início foram usados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer para sua composição, sendo as rodas de borracha ou de ferro. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank Nesworthy descobriu o uretano, o material mais flexível que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras, possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Texto de I. Ambrust F. A. A. Lauro Skate e suas possibilidades educacionais Motriz, julho e setembro de 2010, adaptado. Vamos lá. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo... E o pior é que o enunciado pede de acordo com o texto, né? Vários fatores ao longo do tempo... Letra A. Contribuíram para a democratização do skate? Sim. Vários fatores contribuíram para a democratização do skate. Primeira coisa que já contribuiu, contribuiu para a criação, né? Do skate, que foi a baixa nas ondas. Tá aqui. Isso aí contribuiu para a criação. Depois, a gente tem a descoberta do uretano, que aí sim contribuiu para democratizar. Que a descoberta do uretano veio trazendo um efeito cascata, né? Então, deixa eu achar aqui onde que está a descoberta do uretano. Descobriu o uretano. Aí o nosso querido Frank. Ê, Frank! Descobriu o uretano, hein? Parabéns! Então, o Frank descobriu o uretano, que era mais flexível, oferecia mais aderência às rodas. E aí, a dependência dos skatistas em relação a esse material alavancou o surgimento de manobras. Alavancou o surgimento de manobras e possibilitou a um número maior de pessoas inexperientes começar a prática. Eu acho que o ponto principal está aqui, ó. Possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes. Aí, sim, você tem uma democratização, né? E como consequência dessa democratização, vem aqui no final. O resultado, ou seja, a consequência, foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Ok? Então, a letra A realmente está correta. Houve essa democratização para... Isso contribuiu, alguns fatores que estão ali contribuíram. O texto coloca diversos fatores, dá a impressão que tem muitos, né? Mas eu acho que é um fator, que foi a descoberta do uretano, que contribuiu para a democratização do skate. Não diversos fatores, igual está lá. Evidenciaram, letra B, as demandas comerciais dos skatistas. Como que você vai evidenciar a demanda comercial se antes nem tinha skate, né? E se depois você nem tinha o uretano? Depois do uretano, sim. Aí você criou novas demandas comerciais. Beleza, mas eu acho que o ponto está mais aí, né? Não é nem em evidenciar, e sim em criar novas demandas comerciais para os skatistas. Se não tinha os produtos, como que ia ter demanda, né? Então, essas demandas comerciais, e até está aqui no final, né? No resultado, o resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Aí é o resultado da democratização. Então, não é a democratização em si. Vem depois. É uma consequência daquilo que está na letra A, ok? Letra C. Definiram a carreira de skatista profissional. Acho que também é uma consequência da letra A. Aliás, nem acho, né? Acho. Ah, como se achar resolvesse alguma coisa. Mas é também uma consequência da letra A, porque está aqui também no resultado. O resultado foi a criação de campeonatos. Então, aí sim, com campeonatos, vem o skatista profissional e tudo mais. Então, tudo começa aí nessa consequência da democratização. Se não tivesse ocorrido a democratização, não teria existido o campeonato, não teria skatista profissional, provavelmente, não teria demanda comercial nenhuma. Simples assim. Letra D. Permitiram que a prática social do skate substituísse o surf. Aí, não tem nem o que falar, né? Essa é óbvia que está errada, porque isso nem menciona no texto. E, pelo nosso senso comum, você sabe que o surf nunca acabou. Então, para uma coisa substituir a outra, né? Essa outra tem que acabar. Não tem como. Indicaram a autonomia dos praticantes de skate. Mas que autonomia? Essa palavra autonomia deixa tão em aberto, né? Que autonomia? Eles continuam dependendo da evolução, eles continuam dependendo da ciência, eles continuam dependendo dos estudos. Talvez o pessoal fosse mais autônomo antes da democratização, né? Que aí você tinha que criar o próprio skate. Tinha que pegar ali, reaproveitar alguma coisa, reaproveitar outra e criar o próprio skate. Aí, tipo, você tem uma autonomia um pouco maior, digamos assim. Mas depois, não. Aí você vai diminuindo essa autonomia, né? Você vai tendo mais dependência das coisas que são comercializadas, da ciência e tudo mais, para evoluir no esporte. Então, a resposta para essa questão é a letra A. A questão é fácil, ou seja, cai de cara nessa contribuíram para a democratização do skate. Democratização é uma coisa que tem cara de Enem. É uma palavra que tem cara de Enem. Então, acho que não tem mais nem o que dizer sobre essa questão de tão simples e fácil que ela é. Bora fechar. Agora, você aí que não é a fadinha do skate, né? Que é a amiga do Tony, né? O Toninho, segundo ela. Você que precisa continuar. Porque a fadinha do skate provavelmente não vai precisar fazer o Enem nunca na vida, né? Já é medalhista olímpica novinha. Mas você que não é a fadinha do skate vai precisar fazer Enem. Se inscreve aí no canal, porque aí você vai receber todo dia uma resolução de questão ou uma aula de gramática, interpretação, de redação. Tudo aí para você se dar bem nas provas que você for fazer na vida, né? Agora, se você for a fadinha do skate também, se inscreve que eu vou ficar feliz de ter você aqui. Agora, o que mais que você pode fazer aí para você se dar bem nas suas provas que você vai fazer na sua vida? Não é nenhuma Olimpíada, mas você já maratona aí as aulas, as correções de questão do Enem utilizando o card que apareceu para você aí em cima. Já assiste todas aí do Enem 2021, primeira aplicação. Em breve teremos a segunda. Em breve teremos questões bônus da primeira aplicação também. Que são as questões que estão no caderno laranja e verde. É, se você não sabia que existe caderno laranja e verde do Enem, existe. E tem questões diferentes lá e nós vamos trazer essas questões para você aí em breve também. Por hoje é só. Um beijo para você. Fui e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti